Bom dia, Senhor Deus te abençoe hoje, em nome de Jesus, manhã do dia 16 de abril de 2019, vamos ler a palavra aqui, Alexandre Mendes, esse é o canal Amigo Policial. Senhor Deus, abençoe a leitura da Tua Palavra, fala conosco, ó Deus Altíssimo e Poderoso, manifesta, Pai querido, a graça do Senhor, a Tua salvação sobre nós, fala conosco, ó Deus Todo-Poderoso e nos dá o entendimento correto daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 1. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 3. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós direito de comer e de beber? Versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco esposa, crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Versículo 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa de uma espécie de prebenda, ou de uma espécie de salário, ou de uma espécie de direito a uma remuneração por conta do trabalho. Mas não como a gente vê nos dias de hoje. E aí você vai entender mais adiante na leitura por quê. Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito. Porque o que lavra deve debulhar com esperança e participar do fruto. Versículo 11. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhemos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho. Que vivam do evangelho. Mas só que o apóstolo Paulo está fazendo esta defesa. Mas olha o que ele diz no versículo 12. Mas nós, na metade do versículo, depois da primeira pergunta, ele diz. Mas nós nunca usamos deste direito. Então o apóstolo Paulo está reivindicando algo que era, claro, de pleno direito, mas que ele não tinha usado, ok? E é bom lembrar que o apóstolo Paulo, ele diz claramente. Eu trabalhei com as minhas mãos fazendo o meu sustento. Vamos continuar a leitura. Visão e missão de Paulo. Versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Versículo 16. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Versículo 17. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho, eu o faça gratuitamente, para não usar de absoluto do meu direito no evangelho. Versículo 19. Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu, para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do evangelho, para dele tornar-me co-participante. O verdadeiro atleta de Cristo, ele vai dar uma mensagem que é muito pregada nos púlpitos. Vamos lá. Não sabeis vós que correm no estádio, todos na verdade correm. Mas um só é que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Versículo 26. Então, amados, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa veemente do direito dele enquanto apóstolo. Olha, que é os direitos dos apóstolos. Por isso é o capítulo com essa ênfase. Mas o versículo, se não for enganado, é o 12, que ele diz, se outros participam desse direito sobre nós, porque não nós com mais justiça... Deixa eu mudar aqui. Voltou. Vamos voltar aqui. Deixa eu marcar para ver se fica melhor ou não. Fica melhor. Deixa eu voltar. Deixa eu fechar isso daqui. Assim, assim. Eu acho que fica melhor. Versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, porque não nós com mais justiça, mas nós nunca usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo, amados. É um exemplo de abnegação, um exemplo de trabalho, um exemplo de altruísmo. Trabalhou no evangelho sem nenhum interesse financeiro, amado. E essa é a marca, essa é a grande diferença do apóstolo Paulo. Que a graça e a misericórdia sejam sobre as nossas vidas, seja sobre a sua vida, que nós possamos combater o bom combate e usar os meios que nós temos para levar a boa notícia do evangelho, a salvação em Jesus Cristo. Amado, compartilhe o vídeo, mas compartilhe hoje com alguém uma palavra de amor, de esperança, de perdão, de fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Até o próximo vídeo. Valeu.